Olá, hoje é 15 de agosto de 2013. Está no ar mais uma edição do Jornal da Tarde, com as principais notícias de hoje. Gabriel Maranhão avança na regularização fundiária em Rio Grande da Serra. Vereador de Ribeirão Pires pede ponto de ônibus no Jardim Valentina. Paralamas do Sucesso e Frejá fazem show histórico no Estância Alto da Serra. Prefeito de Rio Grande da Serra avança na regularização de áreas na cidade. O prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão, avançou mais um pouco em uma de suas bandeiras de mandato. Dias atrás, esteve na CETESB para participar de reunião com o presidente da companhia, o engenheiro Otávio Ocano. O motivo do encontro foi tratar dos projetos de regularização fundiária em andamento na cidade. Segundo o prefeito, a equipe técnica da prefeitura executou um amplo estudo no sentido de realizar a regularização, que foi entregue para análise da CETESB. Em entrevista anterior ao Jornal da Tarde, o prefeito comentou que 80% das casas na cidade não possuem escrituras e que isso precisa mudar. A gente vê o cartório de registro de imóveis para a nossa cidade, tem tributos, tem a aproximação, nada contra o atendimento. O cartório de Ribeirão, pelo contrário, tem um sentimento de gratidão do Doru, que vejo ele muito participativo, vejo ele interessado em uma grande bandeira que te vem travando nos vereadores que estão junto conosco, que é a regularização fundiária, 90%, 80% de todas as nossas propriedades não possuem escritura. E a gente sabe da importância que é escritura para uma pessoa, de repente, deixar esse patrimônio para um filho. Eu não quero garantir essa. Para um investidor, um comerciante que quer investir, ele quer investir e ter a certeza que aquilo é dele. E um documento que permite isso é escritura. O vereador de Ribeirão Pires, Rubão, solicitou a instalação de dois pontos de ônibus no Jardim Valentina. De acordo com o parlamentar, o pedido já é antigo, porém, ainda não foi atendido pela secretaria responsável. Não aguento mais pedir ponto de ônibus para o Jardim Valentina. Entendeu? O pessoal que está perto de 122, ali no começo, fica na chuva. O parlamentar Jorge da Alta Escola também falou sobre o caso. Algumas coisinhas, não é preciso de dinheiro no município para fazer. Tem algum trabalho, algum serviço, que falta vontade às vezes. Falta vontade, falta o secretário, se a gente não faz. O que a gente faz? Pô, tem que ser relacionado, ah, uma hora que ele vê, paga, esquece, esquece. Fazer um produto de ônibus, uma melhoria, uma limpeza, uma coisa, isso é coisa mínima. Ícones do rock brasileiro, Paralamas do Sucesso e Frejá, fazem show histórico em casa de shows em São Bernardo do Campo. Poucos nomes da música expressam o que foram os anos 80 e 90 para o cenário artístico brasileiro. Paralamas do Sucesso e o ex-baron vermelho Frejá estão nessa seleta lista de ícones que ainda marcam gerações inteiras através de composições históricas e apresentações memoráveis. E os dois irão se encontrar no próximo dia 24 em um show para ficar nos anais da cultura brasileira. A apresentação acontece no Estância Alto da Serra, com ingressos de 50 a 260 reais. Mais informações no site www.estanciaautodasserra.com.br Essas foram as principais notícias de hoje. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto